Muito boa noite a todos. Tenho um amigo querido que é expositor espírita. Ele conta que uma vez estava fazendo um estudo do Evangelho, e aí quando chegou no final do estudo, uma senhora se aproximou dele e falou, olha, eu adorei o seu estudo, estudo espetacular. Mas isso é utopia. Seguir o Evangelho é difícil demais. Não tem ninguém que consegue isso, não. Aí ele respondeu inspiradíssimo para ela, falou, então vamos reclamar com Jesus. Ele deve ter se enganado de trazer o Evangelho fora de hora, que a gente ainda não tinha condição de estudar o Evangelho. E isso acontece muito com os espíritas. A gente chega no espiritismo pelos mais variados motivos, não é verdade? E quando chega aqui, começa a se envolver num mundo novo. O espiritismo nos insere num universo de questões que tem hora que a gente fala, não vou dar conta, não. É muita informação. São muitas questões que eu preciso observar no meu dia a dia. A pessoa chega no espiritismo, o tema é família, quando ela chega em casa, já começa a olhar para as pessoas e falar, meu Deus, como é que eu vou fazer com esse grupo? E quando a família é grande? Um monte de espíritos reencarnados, unidos por um compromisso que foi assumido antes da encarnação. Aí vai para um canto assim, para dar uma relaxada, ver se consegue organizar as ideias, e a criança vem correndo em direção para brincar. Espírito reencarnado também. Com autonomia espiritual. Talvez uma evolução maior do que a minha. E, no entanto, a lei me colocou com essa criaturinha sob a minha responsabilidade temporária. Então, eu costumo dizer que, quando Jesus diz assim, o pessoal está lá admirando aquele templo, que templo maravilhoso, que espetáculo. Aí Jesus vem e fala, em três dias vou derribar e vou construir outro. Pessoal, mas Jesus, levamos 46 anos para construir isso aí. Você vai derrubar em três dias e construir? Como? Ele falou, não, chamo meu amigo, que é engenheiro civil, construtor, rapidinho. Não, nada disso. Ele fala, é necessário derribar para reconstruir. É necessário botar abaixo todo o edifício de ideias, de pensamentos, de convicções que nos sustentam para reconstruirmos, porque nós escolhemos ser espíritas. Só por isso. Pensem bem. Qual é a ideia importante na nossa vida que o espiritismo não mexe? Pode tentar, não vão conseguir. O espiritismo mexe na ideia de mundo, mexe na ideia de nação, mexe na ideia de sociedade, mexe na ideia de indivíduo, e aí é que é chato, dá vontade de descer mesmo do bonde espírita, mexe na ideia de criança, mexe em todas as relações sociais, maiores ou menores, mexe em tudo. E aí ele nos sugere a doutrina que nós comecemos a olhar para as nuances da nossa reencarnação com olhos de espírito envolvidos numa realidade que é a devolução, pela lei divina, dos recursos, e entendamos recursos da mais ampla forma, situações, circunstâncias, saúde ou doença, pessoas, família, dinheiro, falta dele. Uma gama de questões que nos são devolvidas como recursos, ferramentas, instrumentos de construção espiritual. O Dio estava conversando com um amigo, falei, como é que nós vamos fazer com essa prova duríssima da beleza física? Olha a amizade sendo abalada. Eu falando um negócio sério, a pessoa rindo. É uma prova. Estou envolvido numa prova de morte. Aí vem aquele amigo e fala, preocupa não que ninguém morre mais. Espiritismo matou a morte. Só toma cuidado para que essa sua beleza toda não se resuma na espessura da sua pele, como diriam os orientais. Que aí você está enrascado. Falei, mas eu nasci preto nessa. Isso é até uma falta de cuidado de Deus para com a minha pessoa. Porque eu me lembro na última encarnação o lourinho de olhos azuis, lindíssimo. Aí os Espíritos com mais carinho que tem com a gente falam, fica quietinho, cala a boquinha, para de falar. Você já tem condições? Você já tem condições de gastar esse poder da fala com coisa boa? Vai estudar o Evangelho? Então, o nosso encontro aqui hoje, meus amigos, é o encontro assim, vai querer ou vai correr? Agora, quem avaliou que tínhamos condições mentais, entendamos, espirituais, de compreender a doutrina espírita, não foi eu, não. Quem faz essa avaliação é o próprio Cristo, secundado por uma pleiade, gosto dessa palavra, pleiade, um grupo grande de Espíritos de alta condição evolutiva. Os chamados Espíritos santos, que acabou virando um ícone da religião, um assunto de religião. Aí vamos imaginar o que a gente está escolhendo. Vim para o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Tem até um livro com esse título. Leiam. O Espiritismo é uma doutrina filosófica que nasce a partir de observações científicas realizadas por várias pessoas, em destaque Allan Kardec, que tinha a seguinte característica. Olha que interessante. Era um pesquisador nato. Adorava os aspectos do rigor, do cuidado que a ciência tem em traduzir as suas observações em teorias, em leis. Por outro lado, era um professor excelente, um pedagogo capacitadíssimo, superculto, dava aula de astronomia, dava aula de física, de matemática, entrava pelo meio das questões do magnetismo. Era um estudioso. Várias ciências. Mas era um pedagogo. E aí eu acho que é a melhor característica dele. Hermínio Miranda, ele fala assim, de tempos em tempos, Deus nos envia espíritos que têm condições de traduzir para nós as ideias mais complexas. e ele intitula, um espírito me diz que esses são os espíritos ordenadores. Espíritos ordenadores. Agradecemos penhoradamente o carinho de Kardec conosco, que conseguiu organizar as ideias que os espíritos trouxeram. Aí, esse perfil, que tinha uma formação em termos religiosos católica, vai para a Suíça estudar com um país predominantemente protestante. Tem todo esse arcabouço filosófico, religioso, cultural. Aí um dia ele pergunta assim, bom, entendi que os espíritos têm uma hierarquia, uns mais evoluídos, outros menos. Agora, qual que é o mais evoluído? Qual o espírito mais perfeito tem Deus oferecido à humanidade para lhe servir de guia e modelo? Resposta, Jesus, imagina esse cara. Oi? Vou repetir, porque você não entendeu a minha pergunta. Perguntei qual que é o mais evoluído da Terra. Jesus. Aí, essa criatura, com esse perfil, voltou-se para estudar Jesus. E qual que é o ramo, vamos dizer assim, do conhecimento que se apropriou da ideia de Jesus? Da ideia de Deus. Da ideia de espírito superior à religião. Então, ele foi lá estudar a religião. Todas as passagens, em todos os livros das obras básicas, Kardec coloca a figura do Cristo centralizada. Porém, expande, extrapola os limites da religião. E isso é que é legal. Isso é que é legal. Porque aí, quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê um livro de ciências. A gente vê a gênese de Kardec. Prestem atenção. Nosso tema hoje. Espírito, princípio espiritual e matéria. Ah, é, isso não tem no Evangelho, não. Não? Eu dou as provas, como fazia lá no interior, quando eu morava. Vou dar as provas. Atos, capítulo 17, versículo 28. Porque nele, esse N maiúsculo, Deus, porque nele, em Deus, vivemos e nos movemos, e existimos, pois somos sua geração. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Vou lá no livro dos Espíritos, Jesus está falando de quê? A resposta. Cadê a resposta? Sumiu a resposta. Existem dois elementos na natureza e tal? Não, existem, acima de tudo, Deus, que é o Criador. Criou um princípio espiritual, criou um princípio material. Esse princípio material, ele é decorrente de uma matéria principal, causal, ancestral, que, modificada, dá origem a tudo que se entende por matéria. Tanto a matéria ponderável, que é vista, que é sentida pelos nossos sentidos, como a matéria imponderável. Ah, é? É. E esse princípio material, como é que ele é? Nós vamos chamá-lo de fluido, porque ele, na sua base natural, ele é imponderável, ele é etéreo. Ok? Não estou entendendo nada. Não, imagina o ar. É matéria? Sim. Eu pego? Não. Sei que ele está aí? Sei. Então, é a matéria alimentar. Ok? Só para a gente... Porque, quando Kardec pergunta muito, os Espíritos falam assim, olha, o seu vocabulário é pobre, não dá para desmiuçar, fica só com essa ideia mesmo. Eu estou igualzinho ao Espírito de verdade agora. Então, Deus criou uma matéria principal, causal, primeira, que dá origem a tudo, de acordo com as suas modificações. Aí, quando os Espíritos comentam, olha que interessante. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o Espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Então, vamos voltar para o banco da escola, ver se traduz isso aí. Ok. Pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Foi aquilo que eu falei. E ele fala assim, olha. Ao elemento material, é necessário juntar o fluido universal que desempenhe o papel de intermediário entre o Espírito e a matéria. Então, ele diz o seguinte, olha. O princípio material, o princípio espiritual, para que eles se unam, é necessário pegar essa matéria elementar e juntar. Ok? Esse princípio está lá na Bíblia, representado simbolicamente, por exemplo, pelo sopro de Deus nas narinas de Adão. Ah, que legal. Jesus está falando de fluido cósmico universal. Não é muito legal? Ou não? Dá um joinha aí, gente. Clica. Aí tem uma passagem do Evangelho que Jesus fala assim, Se Deus quiser, Ele pode suscitar dessas pedras, estavam no chão, filhos a Abraão. Porque estava todo mundo feliz da vida de ter uma ancestralidade em Abraão. Sabe aquela vaidade da estirpe? Da linhagem. Adoro quando a pessoa fala, Como é o seu nome? Meu nome é... Sastraignani. Italiano soa bonito, não é? Aí fala, No, brasileiro com ascendência italiana. Yes! Morro de inveja. Queria ser assim também. Qual é o seu sobrenome? Seu Plesios Laskovic. Veio para o Brasil, mas o sangue é nobre. Veio lá das Europa. Aí vem o Espiritista e fala, Baixa a bolinha, filho. Igual os judeus estavam na época. Somos filhos de Abraão. Os escolhidos. Aí Jesus fala, Se Deus quer, Ele suscita filhos a Abraão dessas pedras. Aí a gente vem para o Espiritista, O que o Espiritista fala dessa frase? Ele fala assim, O princípio espiritual Um dos elementos gerais do universo. Quando se, No processo da evolução, Começa o seu processo Para chegar à individualização, Ele estagia Numa vinculação eletromagnética Aos reinos inferiores da natureza. Começando pelos minerais. Deus suscita filhos das pedras. Bate aí. Não é uma metáfora, Uma linguagem alegórica belíssima. É disso que Jesus está falando, gente. Jesus está antecipando os ensinos espíritas lá atrás. Se tiveres fé, O bastante, Direis a essa montanha. Sai daqui e vai para lá. E não precisa de muita fé, Não é do tamanho de um grãozinho de mostarda. O que Jesus está falando? Ele está falando, Construções na matéria Capitaneadas por espíritos De grande condição evolutiva Acontece o tempo todo. O tempo todo. Aí a gente abre o livro A Caminho da Luz e fala assim, E Jesus, Secundado por uma turma de espíritos Extremamente evoluídos, Recebe das mãos do Criador Uma partículazinha, Coisinha pouca do tamanho do planeta Da nebulosa solar E a partir de então Administram todos os fenômenos Inerentes à matéria desse planeta. Aí quando eu abro a Bíblia, Lá no Gênesis, O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, Faça-se a luz, Faça-se isso, Faça-se aquilo. Não é bonito, poético? Aí vem o Espiritismo traduz. Jesus, Espírito crístico, Puro, Eleito por Deus Para ser o coordenador Do processo de evolução do planeta Terra, Recebe das mãos do Criador Aquele pedacinho da nebulosa solar Que se desprende Numa velocidade coisinha pouca No universo E administra ao longo dos milênios. Aí a gente vai lá na Bíblia, Ele fala, Não, sou filho de Abraão, Aí Jesus fala assim, Olha, Antes que Abraão Nascesse Eu sou. Aí a gente lê aquilo e fala, Jesus errou a conjugação. Não soube conjugar o verbo Combinando ainda No tempo certo. Mas é isso mesmo. Para nós, Jesus é atemporal. Quem percebe isso com mais sensibilidade É o apóstolo João, Já tinha 100 anos de idade. Aí ele fala, No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus, O verbo era Deus. E o verbo se fez carne E habitou entre nós. Jesus de novo. Porque Jesus, Quando a gente lê na Bíblia assim, E Deus disse, O Espiritismo traduz assim, O pensamento de Deus É captado pelos Espíritos puros. Então, Deus não diz, Ele é imaterial. Não, gente, faça isso, Faça aquilo, não precisa. André Luiz, Quando ele comenta Essa percepção do Espírito Muito evoluído, Do pensamento divino, Ele fala, Os Espíritos crísticos Estão alinhados Em comunhão com Deus Numa comunhão Indescritível. Não conseguimos nem descrever Como é que é a sintonia De Jesus com Deus. Aí a pessoa fala, É, Jesus é um dos profetas Da religião. Não. Jesus enviou Todos os profetas De todas as religiões. Aí sim. Porque ele é o Cristo de Deus, Está pertinho de Deus. E as suas missões São missões planetárias. No livro A Caminha da Luz, Emmanuel fala, Não, ele faz parte De um grupo De uma comunidade De Espíritos superiores Responsáveis Por todo o sistema solar. Aí a gente lê o Evangelho Nossa, Jesus estava Enfraquecido naquele dia. Jesus teve medo. Jesus, tem gente que fala assim, Jesus ficou apaixonado Com Maria de Magdala. Falei, Não, gente, Vai estudar o Espiritismo, Para de falar bobagem. Espírito pleno. Co-criador, Como o nosso irmão falou, Em plano maior. Mas como é que é isso? Se ele ficou lá Estalando os dedos Primeiro dia, Segundo dia, Terceiro dia, Conhecedor profundo Das leis divinas, Ele atuou nesse processo, Equilibrando todas as estruturas Ao longo dos milênios. Emmanuel, no livro A Caminha da Luz, Ele fala assim, E eles regularam A camada de ozônio Numa altura de 60, 70 quilômetros Trabalhou isso tudo. Trabalhou as formas, Aprimorando as formas À medida que o planeta Esfriava, Ficava mais habitado. Pensou os vegetais, Pensou as estruturas simples Que depois foram evoluindo. Jesus administrando. Deus pairando Sobre as águas. Os judeus tinham a crença De que as águas Eram o elemento gerador principal. Por isso que Jesus falou, É necessário nascer da água. Nascer da água. Todos nós nascemos da água. Que bonitinho. Nós recolhemos no vento Da nossa mãe, Não tem um líquido? Um minhote? Está na água. Falando disso. Então, princípio espiritual, Princípio material. E como é que é Esse princípio espiritual? É só olhar do lado aí Que tem um monte De princípio espiritual. Questão número 23 Dei o livro dos espíritos. O que é o espírito? Ainda com o E Minúsculo. Vou explicar isso aí. Espírito é o princípio inteligente Do universo. Princípio espiritual Também chamado de Princípio inteligente. Tem uma pergunta mais para frente Que ele fala assim Os espíritos habitam Todo o universo? Aí os espíritos respondem assim Sim. Fora Fora Do mundo material. Fica a dica, tá? Você está apaixonado aí com o barracão Com o carro Com o corpítio O habitat natural do espírito É fora do mundo material. Quem não quer voltar para o plano do espírito? Não é verdade? Não fique apegado em coisas pequenas Tipo Mas vou ter que morrer por causa disso? Não, é uma morridinha Coisa pouca Volta para o habitat natural Combinado? Então assim, ó Princípio espiritual Vou traduzir em uma palavra Porque eu sou assim O poder de síntese é espetacular Mente Não é de mentira, não Mente Mente Ok? Então o princípio espiritual Quando se vincula ao princípio material O atributo essencial do espírito É a inteligência Na inteligência cultura também não A inteligência é a capacidade De pensar De entender De compreender E no nosso nível De escolher Isso é o espírito Ok? O resto é matéria Mas aí meu corpo, por exemplo Quando meu espírito afasta assim No desdobramento Onde me perguntaram Eu não corrijo de morrer? Depende de onde é que você vai As pessoas que escolhem lugares estranhos Para ir Podem dar uma morridinha Não é uma dessas Brincadeira, gente Não Um princípio é independente Do outro princípio Então aqui, ó Lei divina na versão espírita Deus cria o princípio espiritual Também chamado de princípio inteligente Que vem Se une à matéria Utilizando o fluido universal Igual a liga Sabe? Liga Para fazer uma massa assim Aí tem que pôr uma ligazinha Para dar cola Ok? Liga-se à matéria E no processo de milênios Pelas várias oportunidades Vai ganhando Aspectos de inteligência Aí quando eu chego No ponto de inteligência Aqui no livro dos espíritos Vocês começam a escrever Espírito com E maiúsculo Uma individualidade espiritual Então eu me desprendi Daquele princípio espiritual Saí dali E me tornei uma individualidade Todos nós Ok? A partir daí Entra um ingrediente Na lei divina Que promove o nosso aperfeiçoamento Chama-se Livre Arbítrio Desenvolvemos a capacidade De raciocínio De pensar Começamos a agir E todo o processo De crescimento Se dá Como resultado Das nossas escolhas Viver É Escolher Não é? Esse foi original Não foi? Ninguém nunca ouviu isso Ok? Mas eu tenho que escolher aonde? No plano da reencarnação Eu não posso ir para dentro Do centro espírita E ficar lá rezando Não? Pode Mas toda hora vai chegar um Não vai? Não vai? Falar Ó, está perdendo tempo Acelera que a vida está lá fora Mas eu vou no centro espírita Cinco vezes por semana Então está deixando a família de lado Para Para Mas eu gosto demais Lá do Glaxo Eu também Mas a vida é lá fora A gente vem aqui Recarrega as baterias E vai Ok? E é importante Termos estruturas Como nossa fraternidade Não é? Quem não fala assim Ah, se não fosse fraternidade Estava aí Nem sei aonde Hein? Bate aí Chegamos meio estrupiados Nos erguemos Aprendemos o espiritismo Aí é a hora de deixar ele sair de nós Em forma de atitude Ok? Ô, Ebs Por que a gente está falando de princípio espiritual e matéria? Eu adoro o espiritismo pelo seguinte Não tem jeito, por exemplo Você dar spoiler num filme Spoiler num livro Dizer Ah, mas fulano morre no final Não Não tem jeito Por quê? Porque no ambiente espírita Já está todo mundo morto no início Começa lá dos mortos Aí fulano reencarna Com ciclano Com beltrano Difícil dar um spoiler Sabia que fulano morreu Mentira Cara de sorte E eu estou aqui até hoje Mas Quando a gente fala assim Depois fala um massa Tudo que ficou para trás do massa Pode esquecer Mas a verdade é que Essas oportunidades De transição Entre as duas dimensões de vida São imprescindíveis Para o nosso aprimoramento Só que Neste plano De dimensões duplas De matéria e espírito O intercâmbio é constante Não para um minuto Ah, é? Você falou que tem tudo no evangelho Duvido que você falou isso Tem no evangelho Bem, pois que estamos rodeados De uma tão grande nuvem De testemunhas Deixemos todo o embaraço E o pecado Que tão de perto Nos rodeia E corramos Com paciência A carreira Que nos está proposta Se eu pudesse dizer Olha, existe algum verso Na Bíblia Que resume o espiritismo Eu diria Essa aqui Paulo aos Hebreus Capítulo 12 Versículo 1 Estamos rodeados De uma nuvem de testemunhas E todo mundo pensa nos obsessores Fala sério Foi isso que vocês pensaram Não foi? Estou rodeado com o meu obsessor Claro que está Por quê? Afinidade Mas é O obsessor está acabando comigo E você deve estar acabando com ele também Já viram no ambiente espírito Que a pessoa fala Nossa, eu cheguei no lugar A vibração estava tão pesada Quase quando eu agotei Fui embora Depois que a gente vem para o espiritismo A gente fala isso Nossa, cheguei lá A vibração estava ótima Mas quando eu cheguei Avacalhei tudo Deu uma nebulosidade Porque o espiritismo Ele nos convida A falar assim Baixa a bola um pouquinho E pensa Quando a gente está estudando o espiritismo Pelo livro dos espíritos Tem lá a hierarquia dos mundos Não tem? Aí o primeiro mundo Menos evoluído É o quê? O primitivo Qual que é o depois Que vem dele? Provas e expiações É o nosso Nós só pulamos O primitivo Gente Um degrau Que a gente subiu E aí Quando recebe uma ofensa A pessoa fala Você é bobo Fá Chato Estou deprimido Eu estou Que já estou Cheio de dor Uma ingratidão Incrível Aí volta na reunião Espírito e fala assim Olha, é melhor pensar Que nós somos devedores Do que credores Porque pelo sim Pelo não A gente já começa a trabalhar O amor A comunhão A tolerância O perdão Desvincula O que não é tudo Sintonia e afinidade Olha como é que Deus é inteligente Ele cria um princípio Material Que na sua essência É profundamente Influenciável Nós Impregnamos Com a nossa vontade A partir do nosso pensamento A qualidade Dos fluidos Que nos formam O pé-espírito Não vou entrar em pé-espírito hoje não Vocês se esperam na próxima aula Sob pé-espírito, ok? Só vou dizer que é o corpo espiritual Também formado da matéria sutil E os nossos pensamentos Os nossos desejos As nossas vontades Aquilo que praticamos Fica lá Registrado Nas nossas Emanações Mentais Nos nossos Fluidos Que formam Como que Lembram daquele desenho Que tinha uma hienazinha Que ela era pessimista? Isso é do meu tempo Tem muita gente que não vai lembrar Vocês olham lá na internet O que tem? É o hard Aí ele falava assim Oh céu Oh azar Não vai dar certo Uma nuvenzinha Ficava chovendo Só em cima Desses Eu disse É muito legal Se eu pudesse dizer Existe algum desenho Que traduz o espiritismo? O hard É a tradução Dos ensinos espíritas Porque se nós Influenciamos Os fluidos A matéria sutil O elemento Porque quando Deus Sopra nas narinas Adão O que acontece? Vida Nós quando sopramos Vou pôr entre aspas Porque lá no evangelho Tem também Estão dando as provas Tudo hoje Lá no evangelho Está lá O vento sopra Onde quer Não sabe de onde vem Nem para onde vai Não é isso? Então o pneuma Que é vento E é espírito Ele é autônomo Ele caminha Pelos caminhos Da afinidade Então emanamos Um determinado Teor mental Atraímos Aquele teor mental Respectivo E a nossa vida Vai se transformar Efetivamente Naquilo que produzimos Como pensamento Então o hard Não é pessimista? Negativo? Desanimado? Vai ser sempre assim A característica da sua vida Você está inventando Não, eu dou as provas também Livro, roteiro Emmanuel Francisco Cante Xavier Capítulo 26 Eu tinha que abrir Um outro arquivo aqui Mas o computador Não está legal comigo Então vou deixar quieto Vou de memória Capítulo 26 Afinidade Acho que eu vou ler Só umas três frases Para vocês ficarem com raiva de mim Combinado? Então vamos lá O homem permanece Envolto Em largo oceano De pensamentos As testemunhas do Paulo E a gente pensa sempre No obsessor Mas tem espíritos De boa índole Espíritos interessados Em nos auxiliar Com boas vibrações? Tem? Nós queremos? Não, obrigado Porque na hora Que aparece o problema Como é que eu resolvo? Deixa comigo O Rebs Faz uma prece Antes Que prece o quê? Vou falar umas verdades Às vezes não fala Nenhuma dele próprio Fala só do espírito Que está acompanhando Traduz a mente do outro Não tem nem vontade própria mais Está completamente dominado Naqueles temas Que nos dominam Jesus não fala isso No evangelho Nossa, hoje eu estou dando as provas Jesus fala assim Aquele que quer me seguir Mas que não Abandona pai Mãe Filho Sogra Cunhado Não fala? Aí a gente fala Vou quebrar o pau lá em casa Porque eu não aguento aqui O povo mesmo Jesus está apoiando o evangelho Não é nada disso Ele está dizendo Quando nomeamos Jesus Como referência Ético-moral Para as nossas vidas É necessário Quebrar as cristalizações Do ego Do pai Que nos governa Pela razão Da mãe Que nos governa Pelo sentimento Vamos falar Só entre nós Ou só entre amigos Quem tem aí Uma mágoazinha Guardada no peito Em função De uma conversa ruim De um desagravo De um familiar Um parente Que falou as palavras duras Pode me contar Não, brincadeira Não quer participar disso não Temos ou não? E quantos anos Tem que isso aconteceu? Agora pode contar Não, também não quer Saber não Nós Sustentamos Vibracionalmente Os valores Que nos Definem a vida E às vezes É só um monte De mágoa Estão exagerando Já sentiram assim Quando a gente decide Eu quero é amar O meu semelhante Eu quero me interessar Pelo meu semelhante Eu vou a partir de agora Ser o mais útil Que eu posso O que acontece O que acontece? Os efluvios É, palavra boa Eles começam a modificar Aquela densidade vibracional Que eu não saio de dentro dela Depois vocês leem o livro Tormentos da Obsessão Que é do Manuel Fluminense de Miranda Pela psicografia do Divaldo Franco Tem um cara lá Que ele tem uma ideia fixa Tão forte Sobre conceitos Cristalizados Eu sou assim Eu sou legal Eu tenho razão Eu sou injustiçado Não sei o que Ele vai Se cristaliza Dentro dele próprio O corpo espiritual dele Vira uma múmia Ele fica preso Ele condensa aquilo Ideia fixa Será que nós somos assim? Não, né? Claro que não, né? Pensamento livre Não é isso? Aprendendo a cada dia Não é assim? Modificando os pensamentos Vigiando os sentimentos Não é assim? Você é espírita? Senti entusiasmo não, gente Vou continuar no livro aqui Não teve ressonância Toda criatura absorve Sem perceber A influência alheia Nos recursos imponderáveis Que lhe equilibram a existência Recursos imponderáveis A maioria de nós É aquilo que a gente não pega E não vê Mas ter fé não é isso? Ter fé não é um poder Que nos faz confiar Naquilo que não vemos? Ou exagerei? É um vínculo Com aquilo que a gente não vê E os recursos São imponderáveis Por quê? Porque a nossa essência É espiritual A matéria é ferramenta Eu nunca ouvi dizer Falar Ah, o marceneiro Ficou apaixonado Pelo serrote Não Ele fica apaixonado Pela obra no final Não é isso? E no entanto Ele está lá Comercializando Vende Tem que fazer outra Ou não? Um abraça com o armário E fala Ah, é minha melhor criação Com o filho A gente faz assim Não vamos falar em filho não Não é? Porque filho não é nosso? Deus não nos deu? Espiritismo é chatinho Eu falo que é chatinho Meu filho Fala com a boca cheia Aí vem o espiritismo E fala Não, é um espírito Independente, autônomo Com história Com bagagem espiritual Construções espirituais Morais Você tem vínculo com ele Mas ele não é seu não Não, mas aqui em casa Quem manda sou eu Enquanto eu for Mantenedor Nessa cartilha Não é assim? Olha os espíritos esperando Gente Falei com ele Oito encarnações Sai desse quadrado Caramba A gente volta Deixa comigo Aí a lágrima descendo Não foi assim Quando você encarnou A lágrima descendo Eu vou ser útil Prestativo Estamos juntos Quando chega Olha para o outro Que está ali vinculado Quem é que se modificou Em algum aspecto Aqui presente Encarnados e desencarnados Depois que conheceu o espiritismo Houve modificação? A fala é diferente O sentimento é diferente Tem alguma coisa Que a gente ainda não mexeu? Não tem? Não tem uns negocinhos Que não mexe? Não Meu amigo Gladimir Está lá no fundo Ele lembra do Eric Eric era um amigo nosso Queridíssimo Vou falar o nome dele Porque é um cara queridíssimo Mas ele falava assim Me pede tudo Mas não me pede Para perdoar Que isso aí Não vou trabalhar nessa E eu pensava assim Um cara não só para isso Não é? A vida nos devolve Olha o que Emmanuel fala Os filtros amorosos De Jesus Para nós Ele fala Do administrador da Seara Pessoas Pessoas Relações Emoções Vínculos São recursos São filtros Que nos ajudam a melhorar O nosso tônus vibracional Não sei se vocês perceberam Eu estou tentando demonstrar Na prática A importância De pensarmos como seres espirituais Envolvidos Em um elemento material Ok? Espero que tenha ficado claro Essa é a intenção Porque somente assim Olha, tem uma passagem do Evangelho Outra dando as provas doidado Tem uma passagem do Evangelho Que fala assim Aquele que quer vir após mim Jesus falando Elementos constitutivos Do processo evolutivo Anota aí, gente Negue-se a si mesmo Toma a tua cruz E me segue Em qual nível que a gente está? Não saímos do primeiro Opinião minha, desculpa Às vezes alguém já saiu Porque a gente não dá conta De despersonalizar as relações É sempre muito importante Valoroso E vaidosamente Cultivado As ideias Os valores Que nós propomos Não conseguimos Imaginarmos-nos Inseridos Num contexto coletivo E o pior é que agora A rede social ajuda Ou atrapalha Quem não tem algo a dizer Na rede social Levanta a mão Todo mundo tem algo a dizer Não é verdade? Falou Hoje eu acordei inspirado Jô Soares contava assim Saudoso Jô Soares Eu não tenho rede social Está entendido, gente? Aí o programa é o seguinte Eu não tenho rede social Está bom, gente Aí no Facebook tinha lá Jô Soares Aí contaram para ele um dia Que ele levantou e falou Bom dia 3.676 likes 7.895 Bom dia de volta 8.525 Obrigado O espírita tem que vigiar Como é que é a navegação dele Nas redes sociais Ou não precisa? Ser espírita Em época de rede social Não é fácil Porque a gente entusiasma Com a coisa E acha que tem um monte De coisa para dizer também E aí se prende Nesse comércio Dos likes Dos seguidores Quem tem muito seguidor Na rede social Sendo espírita Tem que fazer o quê? Como diria aquele humorista Eu concordo com ela Para Para Não viemos aqui Para ser seguido Pelo amor de Deus Viemos aqui Para seguir Emmanuel quando comenta O versículo O capítulo 9 Versículo 44 de Lucas Ele fala assim Muitos aprendizes Do evangelho Recitam o evangelho Igual eu fiz hoje Desembolado No entanto Não tem Espaço Para ouvir A palavra de Jesus Estão sempre Dizendo Algo Para Jesus A nossa relação Com Jesus É assim Às vezes Ele fala Emmanuel Às vezes Estão impondo Condições Para Jesus Jesus está vendo Como é que está a situação Pelo amor de Deus Eu faço alguma coisa Eu vou no centro espírita Todo dia Eu faço campanha do quilo Eu tomo paz Já li quase Um livro espírita E aí Como é que vai ser? Estou fazendo a minha parte Céu Você não vai me ajudar? É ou não é assim? Aí aperta a televisãozinha No plano espiritual Põe O que acontece? Me deixa encarnar de novo Com João Com Pedro Com Maria Me dá facilidade não Me deixa eu ser pobre Desconhecido Anônimo Oi, é Mas Sabe o que você estava pedindo? Pois é Mas aí Quando eu cheguei lá Na situação Onde você me colocou Você me pôs Para reencarnar No Brasil Cara, peraí Isso aí não tinha sido combinado Não é assim? Precisamos entender Que o comando divino Está assentado Podemos dizer assim Está baseado Ali Cersado Em regulações Perfeitas Em inteligência Suprema Causa primária De todas as coisas O irmão X Quando fala Jesus carregando a cruz Ele sente Imagina Um bom médium Um médium Sensacional Um médium Espetacular Imaginar? Multiplica por 100 mil É a percepção A sensibilidade de Jesus Eu vou até 25 Oi? 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 Sempre funciona Você pergunta três vezes A pessoa não te dá mais um três Um médium Aí o irmão X narrando Que ele está lá com os olhos baixos Sentindo aquilo Fugir Mas por que tanto ódio? Poeticamente Aí ele levanta os olhos Ele levanta os olhos E olha para aquela turba Aí tem um mucado aqui Que está morrendo de medo Um outro ali Que não entendeu nada Um outro lá Que está obsidiado Até na Aí ele olha carinhosamente E fala É Plantei a semente Que vai germinar Com o tempo No comentário do Espírito Ele fala Deus não usa violência Usa o tempo Aí vem o Espiritismo E fala Estamos no processo De transição planetária Um desses tempos Se esgotou A partir de agora Uma determinada Característica espiritual Será considerada Para o prosseguimento Do processo Aqueles que não se encaixam Terão que continuar O processo evolutivo Com mil novas oportunidades Porém em outro ambiente Sigamos Quem serve A lição de Emmanuel Prossegue Eu falei que ia ler só três parágrafos Três mesmo Quatro Em forma de impulsos E estímulos A alma recolhe Nos pensamentos Que atraem As forças De sustentação Que lhe garantem As tarefas No lugar Em que se coloca Tem um livro de Emmanuel Também Chama Pensamento e Vida Ele fala assim Aquela pessoa Que só consegue Enxergar o lado Negativo das pessoas Só consegue ver O lado ruim Das coisas Ela vai Acaba se tornando Ela própria Aquela pessoa Ela passa a assimilar Tão profundamente Vibracionalmente Aquelas impressões Que ela se torna Aquela pessoa Olha que interessante Aquilo que nos é Realçado Porque temos atenção Fixada naquilo Nos faz Nos tornarmos E é natural Que isso aconteça Estamos vibrando Em circuito fechado Dentro de um determinado tema Depois vocês leem o livro No Mundo Maior Quando o espírito fala Sobre o desejo central Do espírito Que ele estava obsidiando Aí André Luiz Junto com o instrutor O instrutor vai perguntando Ele fala Mas como é que você tem Tanta autoridade Sobre essa criatura Ele fala Eu conheço O desejo central dele Aí o instrutor fala Desejo central Ele fala Não Mais profundamente Das nossas preocupações Do dia a dia Superficiais e periféricas Há um desejo central Na nossa intimidade Há um componente Um tema Um elemento De preocupação Acentuada Dentro de nós E é essa verdade Que os espíritos leem Pelos recursos Da matéria elementar Fluídica Na qual estamos inseridos Mergulhados A gente tem que interromper O nosso estudo Para dizer o seguinte Espiritismo nos convida A nos reconhecermos Entes imortais Espirituais Cujas realidades Da matéria Nos impulsionam A evolução Vigiemos Pois a qualidade Dos pensamentos E dos sentimentos Mas o referencial Ético-moral É o Cristo Então é necessário Que peguemos Esse arcabouço Essa mente Porque mente É o sentimento E o pensamento Até os judeus Falavam isso A boca fala Do que está cheio O coração É uma síntese De sentimentos E pensamentos São as asas Da nossa liberdade espiritual Então analisemos Esse conjunto Com sinceridade Não precisa contar Para ninguém Pode só tirar o sapatinho Pisar na grama Ali fora E fazer um minuto De reflexão A respeito Daquilo que nos governa Os sentimentos E as emoções E aí é importante Olhar O que nos faz felizes Alegres E saltitantes O que nos deixa Deprimidos Tristões Melancólicos E todos esses aspectos Sob a égide Do Cristo Então se é intolerância Vamos trabalhar A tolerância Se é impaciência Vou começar A trabalhar A paciência Se é o sentimento De mágoa O sentimento De remorso O sentimento De tristeza Preciso Iniciar O trabalho Porque a minha Matéria Sutil Que me envolve Está contaminada Pelas verdades Do meu espírito E se fica pesadinho Lembrem sim De Jesus Que não nos Desampara Jamais Esse que caminha Conosco Há mais De dois mil Anos Quando ele veio A terra tem Uns quatro e meio Cinco bilhões De anos E Jesus Está junto Conosso Desde então Olhando Cada encarnação Acompanhando Cada escolha Que fizemos E um momento Agora De amadurecimento Espiritual Somos todos espíritas Já É de renovação Rápida E Se podendo Desligue o celular Que Jesus Nos fortaleça Hoje e sempre